Música Fala telespectadores do canal Márcio Jubilão Estamos aqui, deixa eu acertar a luz aqui que a gente faz tudo Ilumina, grava com toda a humildade e o Jubilão faz o resto, na verdade né Então é o seguinte, chegamos aqui no Gol Gordo Na verdade é na Tabacaria que vai ser o Povó Zé Sarapaté, Timba Isael, Nazabumba, Arruca Beline, Voz E nós vamos estar no Triângulo Valeu? Então vamos gravar um pouquinho pra vocês aí Mostrar como foi ser a noite hoje Ainda tá, o pessoal tá chegando O pessoal tá chegando aí Valeu? Então vem com a gente Bora! Olá Márcio Jubilão e telespectadores do canal Promessa é dívida hein Então aí com Zé Sarapaté Isael, Nazabumba, Timba na Sanfona Arruca Beline no local Beleza Como é que é o som aí, Jubilão? Obrigado Tchau! Tchau! Alô, galera do canal Márcio Jubilão, tamo junto Segue mais aí Márcio Jubilão 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 Márcio Jubilão